Agora sim Agora é o que eu acho que não posso amanhã Agora sim Temos a força toda Agora sim Há fé neste querer Agora sim Salvagem a gente é boa Vamos em frente a ver nos vencer Agora é o que eu me pague a panique Agora é o que eu acho que não posso amanhã Agora é o que eu quero não ver aqui Agora é o que eu faço Agora é o que eu faço Agora sim já ouço a liberdade Vamos em frente em esta direção Vão sem mim que eu vou bater Vão sem mim que eu vou bater Vá 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 sem mim que eu vou bater